Eu não tenho muito saco, colega. É, porque a turma, eu acho que eu sou um puta Zé Zoeira, né? Eu gosto de uma balada, eu gosto de sair com os amigos. Mas, tipo, quando eu montei meu AP, eu falei, puta, montei do jeito que eu quis. Com a cama top. Quero um puta home, quero um puta de um... Vou fazer um APzinho. Não era gigante, era um AP de 100 metros. Mas eu falei, vou montar do jeito que eu quero. Então, eu montei legal. Pra dar umas putas festas, chamar os amigos, a mulherada e pá. Nunca foi ninguém. Porque ela é seu refúgio. Você é capocarniano, Bola? Eu sou canceriano. Mas é apaixonado. Mas, bicho, não ia ninguém. Eu falo, não quero. Se o nego vem aqui derrubar água no meu sofá, eu mato. Então, eu não chamava. Mas o seu espírito é de uns 130 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Desde pequeno. Mais ou menos. Com 12. Já era espírito de velho. Não, e os 12 anos. Ah, é de 60 e 20 a 12. Eu gosto de sair. É muito. Eu sempre gostei de sair com os amigos da risada. Tomar uma cachaça. Curtir. Mas, tipo assim... O meu canto é meu canto. Não quero bagunça, entendeu? Eu quero fazer zona, vamos para outro canto. Vamos para a casa do Carioca. Vamos para o Viuar. Mesmo na casa do Carioca. Tipo, se ele me chama lá. A gente senta lá. Eu sou um cara que eu não sou, sabe? Chegar na casa dele e ficar cavando. Pô, lá é a casa dele. Não, se você tivesse 18, você causaria. Mas você tem 56, né, gato? Não, não. Mesmo com 18. Eu gostava de causar fora. Eu acho que você... Ah, não. A gente causou fora, na verdade. Você quer fazer uma zona. Vocês pegaram a época solteira juntos? Pegamos, pegamos. Muito pouco, mas pegamos. E como é que foi? Mas você quer... Era legal. Porque às vezes um estava namorando, o outro não. A gente se divertia. Mas, tipo assim, vamos sair? Vamos sair. Vamos encher o rabo de cana? Então vamos na balada. Mas eu segurei muita vela com bola também. E vice-versa. Ele estava sempre pegando alguém. Não, eu e o namorando, sabe aquela coisa, você namorando alguém? Nunca encontra, o solteiro. Não, poucas vezes, pouquíssimas. Uma pouca época curta. Mas eu e bola, a gente era diferente. Era. A gente é muito diferente. Mas, assim, extremamente diferente. O lugar de sair. A gente ia na Pecato junto. Aí foi uma época boa. Ia na Pecatinho. Você falou que seu filho que quebrava tudo lá. Seu filho foi agora na faixinha de 15 anos. Hoje era Pecato isso. Mal sabe os pecados cometidos. Não, Pecato, a gente saia de lá. A gente saia de lá. A Pecato era, tipo assim, eu nunca me esqueci. Era a quarta na Lotus. Era o auge do Pânico da TV. Era o começo. E auge de balada em São Paulo também. É. Era Lotus quarta. Pecato na quinta. Delícia, Lótus. Ásia 70 no sábado. E... Pachá no... Ásia 70 na sexta e Pachá no sábado. E no outro dia tinha que gravar? Não. Todo dia. A gente saia, tipo... Pecato era fechada. Você não... Né? Cara, aí... Vambora, 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 vambora. O cara abria a porta, o sol. Sol batendo na cara. Puta, que isso, cara. Que isso. Ia pra casa, tomava uma ducha e ia pra rádio. Sentava assim, ó. Isso era época de rádio ainda? Meio dia. Quando que era meio dia. Sentava na rádio assim, ó. Esse... E o fedorzão de cana, exalando. Eu, uma vez, o Carlinhos... O filha da puta do Carlinhos, o mendigo, quase me fodeu. A gente fazia o pânico. Fazia na band. E meio fim de ano, a gente tinha que gravar no sábado as cabeças. Certo. Que a gente gravava pras férias todas, né? E aí, o Carlinhos falou, pô, vamos no Bruno e Marrone, que vai ter. Eu falei, puta, legal, gosto. Vamos. Falei, vamos no Bruno e Marrone. Acaba meia-noite, eu vou pra casa. Amanhã, nove horas, eu tenho que estar na band. Tranquilo, vambora. E chegamos no Bruno e Marrone. Tá, vamos beber. Falei, Carlinhos, vamos beber. Porque amanhã tem gravação. Você sabe, amanhã a gente tem que gravar. Tem que estar às nove na band. Então, eu não vou. Porque senão, não... Não, beleza, tá, não sei o quê, tá bom. Aí vimos um show, dali a pouco ele... Vintage tá tocando na portuguesa. Vamos. Falei, Carlinhos, eu não vou. Não vou porque... Vou sair de lá que hora, irmão? Não vou, cara. Não vou. Não, pode só dar uma passada, dar um beijo nele e vamos embora. Falei, Carlinhos, eu não vou. Porra, é só rapidinho, passa lá. Falei, bom... Mas você caiu nessa. Eu tô com o meu carro, eu vou rapidinho, dou um beijo nele e vaso. Filha, oito da manhã, eu tava na portuguesa... Fritando. Fritando. Pau no cu, não vou gravar nada, foda-se. Eu quero que se for do Carlinhos, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu vou embora o caralho. Bicho, eu fui pra Band, é a única vez na minha vida... Você foi virado. Eu fui virado, mas eu fiz o programa de óculos escuro. Eu sentei no meu lugar, meti um óculos e era só a cabeça, não era o programa inteiro. Nunca me esqueceu. Eu peguei o microfone e eu fiquei assim, ó. Inteiro, eu não abri a boca. Bola, chama a matéria. Agora, carioca no Rio de Janeiro. De óculos escuro. Inerte. Inerte. Sem saber nem onde tava. Caraca. Falei, não, nunca mais, cara. Na minha vida eu faço escuro. É que eu falo, quando você é mais novo, você aguenta o pau. A gente sairia pra Pecato, você ia pra rádio zoado, mas, pô, você aguenta. Você estava com quantos anos nessa época do Pecato? Trinta e pouco? É, eu tinha uns trinta e pouco. Eu com o Caraca tinha uns vinte e pouco, é. Na época do Pânico na Band, eu tava com uns quarenta. Já. Então, aí já é outra pegada. Não, hoje, que eu falo hoje, se eu tomar um foguete e vou na casa do Caraca sábado, puta, a gente enche, toma uma risada, toma um foguetório. Terça-feira é melhor. Não, melhora terça, mas me estraga a semana. Eu fico estragado a semana. Hoje, com trinta, a minha ressaca é covid misturado com dengue. Então, quando chegar aos cinquenta... Não, fudeu. Esquece. A gente, eu falei, a gente não sabe, acabou. Eu saía quarta, quinta, sexta, sábado. Mas de chegar em casa, subiu os degraus de quatro. Ninguém ressaca tinha mais. Tinha, mas você acordava meio zoado, dali a pouco você tava bom. Não, era ruim pra caralho. Dali a pouco você tava bom. Aí você, onde nós vamos hoje? Tal lugar. E aí, entornava o caneco. E não tava nem aí. Depois você não aguenta mais, filha. Depois você não... A gente toma um foguete e fica zoado, zoadaço. Nunca vi ninguém falando, toma um foguete. Não, mas hoje é engraçado. Hoje eu administro a maturidade. Exatamente. Hoje eu fico... Eu sei o ponto. Aí eu vou reduzindo o consumo, mas sabendo que no dia seguinte não vai dar merda. E não dá mais. Aí você deve ir ao sábado ou ao cedo. Mas eu fico meio... Eu não fico... Não, eu fico aquele doidinho. Animadinho. Animadinho. Não deixo passar desse ponto. Eu vou devagar. Eu tinha casa na praia. Aí desceu o Gerson. E sentamos um dia, a gente ia dos dois pra lá, ficava de boas, pra descansar, pra acelerar a cabeça e tal. E sentamos e tinha um brother nosso que tinha um programa na Band, o Galinha, o programa do sertanejo. A gente chegava lá, ligava e mandava recado pra ele. Ah, abraço pro Bola e pro Gerson que tá na praia, não sei o que. Gente, é nóis, não sei o que. E aí sentamos um dia lá, ligamos a TV. Vamos tomar uma? Falei, puta, não, irmão. Agora não é hora. Mãe a gente toma, hoje não. Falei o seguinte, eu vou fazer um copo, a gente racha e beleza. Falei, tá bom, então faz um copo, a gente racha e tá tudo certo. Fia, duas horas depois, tava um caindo na grama de cara, o outro meio cagado no sofá. Meu, estrumbava. Enquanto não matasse a garrafa, não sossegava. E causando. Aí começava a ligar pro cara. Ah, filha da puta. Meu. Não, e não tinha gente nenhum, que não era uma festa. Não, eu e ele. Duas pessoas. No outro dia tava todo fudido. Todo fudido. Todo fudido, louco. Ódio da vida. Ódio da vida. Por que que eu fiz isso, cara? Toma bem brulhado, dor de cabeça, caganeiro de cabelo. Você fala, por que que eu fiz isso? E é ruim que você bebeu no outro dia. Que era o dia de você beber mesmo, que a galera ia chegar. Então, aí no dia seguinte, tinha uma puta festa na balada. E vocês quebrados. É maia, maia, mas conseguia beber, entendeu? E o Pânico é um programa que até hoje existe, faz sucesso. Você pode entrar em qualquer Lady Drive ou outros carros de aplicativo que vai tá lá. Perfeito. Táxi. Marradinho, perfeito. Marradinho, perfeito. Vamos lá.